Começando mais um podcast, podcast oficial da Central Pet. Com quem? Fala com quem? Com a apresentação do Dr. Geraldo, participação de Larissa, do curso de auxiliar de veterinário. Bem-vindos. Olá Larissa, tudo bem? E aí, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Me conta um pouquinho da sua vida antes de conhecer a Central Pet. O que você fazia na vida? Qual que eram seus sonhos, seus objetivos? O que você pensava antes de entrar nesse mundo? A gente, às vezes, é muito irracional. A gente vai pela onda do dia a dia. E, normalmente, a gente vai para os caminhos, às vezes, que a gente nem sabe direito o que é. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a fazer engenharia. Engenharia não é a minha área. Eu quase que passei no vestibular de engenharia, graças a Deus que Deus me deixou passar. Então, assim, você entrou nesse mercado como? Como você veio parar aqui? Você veio se apresentar aqui? Você pisou aqui na Central Pet? Eu acho que foi através do seu pai, que eu conheci o seu pai antes de você, né? O que você fazia na vida antes? Então, na verdade, eu sou publicitária. Eu formei em publicidade, mexo com design, marketing, coisas do tipo. Sempre trabalhei em empresa. Trabalhava em uma concessionária. Trabalhei uns três anos. E o meu pai aposentou, né? E aí, ele estava querendo empreender, querendo achar algum ramo, assim. A gente sempre gostou de bicho, animal. Minha irmã, ele já estagiava também em um pet shop. Então, a gente conversamos bastante. Fomos definir o nicho que a gente queria trabalhar e a gente viu que... Seu irmão, você falou? É, minha irmã trabalhava... Por que a gente não conhecia até hoje? É, um dia eu vou conhecer. Um de cada vez. Um de cada vez. É. E aí, ele trabalhava num pet shop como estagiário. Foi o primeiro estágio dele. E aí, a gente conversou bastante para ver o que a gente ia empreender. E a gente decidiu fazer... Ter um pet shop. Aí, inicialmente, meu pai fez o curso aqui com a sua esposa, né? Com a Bethânia. É, por sinal, assim, eu estou aqui para falar. Conheço muito pouco da vida do seu pai, assim, mas viu o tanto que ele dedicou o curso e o quanto ele gostou do curso. É, assim, foi poucos alunos que a minha esposa elogia, poucos, às vezes, elogia. E elegeu ele mais do que a média normal. Eu vi o carinho dele com os animais, né? Eu vi, assim, às vezes, a vontade mais de fazer as coisas por causa de vocês mesmo, talvez. Mas ele foi um determinado disciplinado e foi um excelente aluno. Então, agora, quando você veio conhecer a Centralped, você veio junto com ele? Você veio sozinha? Eu sei que realmente... É, então. Aí, meu pai, ele fez o curso aqui de banho e tosa, né? Então, foi bom porque... Para a gente testar mesmo, para não empreender direto. Até para a gente ver como funciona o mercado, né? Essa questão do banho e tosa. Hoje em dia, ele é muito exigente. Aí, meu pai fez o curso, gostou. A gente decidiu que a gente ia empreender mesmo e ter o pet shop. E aí, começou toda a busca do pet shop, né? Pesquisa de concorrentes, região, local, para a gente poder trabalhar. E aí, eu vi a necessidade também de fazer um curso de auxiliar veterinário para ter esse entendimento mais teórico da saúde do cachorro, da pele, do pelo. Para eu saber vender mais sobre ração, para eu explicar mesmo as questões de do banho e tosa. Porque, né? Tem até questões... É muita responsabilidade. É, da saúde. É muita responsabilidade você estar com um bichinho de outra pessoa. Você estar ali com ele uma hora, por aí. É muita responsabilidade. Qualquer coisa pode acontecer ou de acidente de trabalho ou com o próprio animal. Porque, às vezes, você pegou um azar de ter um dia que ele vai ter algum problema respiratório, alguma coisa do tipo. É, por sinal, hoje nós vamos... A aula vai ser de primeiros socorros. E, na verdade, o primeiro socorros, uma das coisas que a gente mais quer é que você não precise dele. É. Mas hoje já é um curso quase que obrigatório para quem vai abrir um pet shop. Então, você vai ter um adendo a mais do seu curso. Porque essa aula não é realmente do curso de auxiliar de veterinário. Mas vai te ajudar muito. E eu vou, para ser bem claro com você, é muita responsabilidade mesmo. Na verdade, hoje a gente sabe que os animaizinhos fazem parte da família. Então, assim, a gente está lidando basicamente com o filho da pessoa. Quem tem cachorro, às vezes, até mais. Porque o filho dá como falar, responder, né? Vai numa aula, fala, mãe, eu não gostei da aula. Ou eu fui da escola. Agora, o cachorro não sabe chegar em casa e manifestar insatisfação. E a gente vê hoje, por exemplo, a Rivani teve que fazer um ecocardiograma da cachorrinha dela. O tanto que a cachorra dela gosta daqui. E o tanto que a cachorra gosta de mim. E ela falava isso para o veterinário incessantemente. E eu não gosto muito de ficar aqui me elogiando. Mas a gente vê que a pessoa, que a cachorrinha estava em cima da mesa, é mais importante para ela, talvez, do que uma criança mesmo. Sim. Agora, esse receio que você tem da responsabilidade, tudo é uma coisa que tem que ter mesmo. Mas, assim, é uma coisa natural, que você vai aprendendo as técnicas corretas. Eu falei esse curso de primeiros socorros. O que faz você não ter que usar ele é exatamente a aula que você já assistiu, de contenção de cães e gatos. Se você faz contenção bem feita, dificilmente você vai ter problema com o primeiro socorro. Então, assim, a gente tem que ter atenção. Em tudo na vida que você vai fazer, você precisa de aprimorar. Quanto mais responsabilidade você adquire, mais você vai ter um retorno financeiro, emocional, espiritual. Um retorno que você vai fazer, isso bem feito. E uma das coisas que me chamou a atenção hoje é que o cara, o menino que veio aqui, era um menino muito bem sucedido na veterinária. É um cardiologista que consegue ganhar dinheiro só com a cardiologia mesmo. E está muito bem sucedido. Mas eu percebi, no final, eu perguntei para ele se ele estava dando aula ainda. E ele falou que dava, que tinha que parar de dar aula por causa da insatisfação dos alunos. E com essa conversa dele, eu falei, agora eu vou para a minha aula diferente. Eu venho aqui para fazer com que os meus alunos saiam daqui satisfeitos. Então, eu dou o máximo possível. Eu percebi que eu acho que ele estava insatisfeito, porque os alunos não estavam conseguindo, ele preparava a aula muito bem preparada, mas na hora de obter a resposta dos alunos, os alunos não estavam interessados. Ele mostrou claramente a falta de interesse. E eu percebi que nesse pequeno tempo que eu te conheço, que você ficou muito interessada pelo assunto, apesar de não ser uma coisa que talvez você nunca imaginasse fosse passar, porque o seu negócio é design e coisa... E tem tudo a ver, está vendo que o seu negócio tem tudo a ver com isso aqui? E todos aqueles dias você vai estar gavando um pot de peste lá dentro do seu pet shop, com o seu cliente, mostrando a satisfação dele, o carinho dele com os animais. E essa responsabilidade do seu pai, e essa rigor do seu pai, é uma coisa natural no ser humano. Todo mundo tem seu nível de responsabilidade. Então, assim, eu acho que o curso dele foi muito bem feito, ele vai ser um dos melhores tosadores do Belo Horizonte, pelo que eu senti. Amém! Apesar da idade, eu conheço um cara que começou mais velho que ele, e hoje ele está aqui no Brasil inteiro. Mas ele faz com amor, faz com carinho, com determinação, disciplina, e sim, parece que não tinha mais a necessidade mesmo do financeiro, de abrir essa empresa só pelo caso do financeiro. Mas eu estou vendo que você parece estar mais entusiasmado que ele, porque você está vindo, chegou aqui hoje todo fantasiado de festa junina, e vocês estão fazendo a semana inteira de festa junina no pet shop, é isso mesmo? Vai ficar um mês. Um mês? E tem trazido algum retorno? Nossa, total. O nosso pet shop é diferenciado porque eu tenho essa carga da publicidade, meu pai é jornalista e meu irmão faz administração. Então, originalmente, a gente não vem da coisa da veterinária e tal. Então, a gente sempre traz essas coisas criativas e inovadoras, sempre, sabe? É ali que eu ganho o meu cliente também. Não só no bom serviço e ter bons produtos e um bom argumento, mas é também na criatividade, sempre. A gente bebe da criatividade que é todo. Eu acho que a timidade dela já vai deslanchando e se ela gravar mais uns 15 minutos, nós vamos ter uma repórter. Na verdade, o seguinte, o que eu estava querendo saber é exatamente, porque muita gente me pergunta assim, eu preciso ser veterinária para abrir o pet shop? Eu sempre respondo, é melhor que você seja um bom administrador e um bom empreendedor do que ser veterinária. Porque, na verdade, os veterinários, por me incluir no meio da gente, vou até sentar aqui direito, o defeito nosso é não ter uma administração, não ser bons administradores. A gente estuda muito e não dá atenção muito para a questão da administração. É lógico que cada um é um caso especial, específico, mas no meu caso, por exemplo, uma das coisas que mais me atrapalhou foi a questão administrativa mesmo. porque eu não tinha esse tino empresarial, não tinha um empreendedor empresarial, eu tinha, eu não tenho um tino administrador. Você tem um administrador, tem um bom tosador e tem o marketing ainda que está dentro da C já. E depois do marketing, você passou pelo curso de auxiliar de veterinário. O que você acha agora de, quem sabe, talvez empreender no segundo curso, que seria um curso, talvez, definitivo da sua vida, que pode ser associado, você vai descobrir se tem na faculdade, eu posso te garantir isso. quando você entrar na faculdade de veterinária, agora você já tem esse sonho, eu acho que você entrou aqui não querendo isso, e pelo que eu senti, você já mudou um pouquinho de ideia, e provavelmente até vim fazer veterinária para ter maior know-how, para ter maior, e aproveitar esse marketing seu dentro da veterinária, que é muito mal usado, que a gente pode usar muito, e tem muito ainda para fazer, eu acho que a gente tem mais aí, pelo menos 100 anos pela frente, espero que você viva pelo menos mais 90. Amém. E você vai poder fazer isso. Você tem arte que isso pode ter te ajudado, esse curso pode ter te ajudado na escolha de uma nova missão para o seu marketing, dentro da veterinária, talvez, quem sabe, nessa juventude toda ainda, dá para você pensar em fazer veterinária, você já pensou nisso? Então, o meu objetivo de carreira no momento é continuar empreendendo, porque empreender dá muito trabalho também, é muito cansativo, a gente faz serviço de três lá, cada um de nós, mas é o meu objetivo, profissional, é fazer o curso de boa em tosas, assim que esse terminar também, para eu poder julgar o que é uma boa tosas, o que não é, o que é um bom material, o que é um bom shampoo, um bom condicionador, como é aplicado da forma certa, da forma errada, para eu poder exigir mais isso dentro da gente, porque os meus concorrentes, eles também são muito bons, e talvez futuramente fazer o curso de veterinária, não nesse momento agora, porque ainda é muito pesado, pela questão de empreender, essa carga é muito pesada, mas futuramente sim, mas aí no primeiro momento eu ia fazer o curso de banho em tosas. O curso de banho em tosas seria um dos melhores caminhos para você mesmo, até porque você está com o cliente ali no dia a dia, e até para você também poder passar essa experiência do banho em tosas para os seus funcionários, e aí você saber lidar com essa questão de administrar pessoas, que é o mais difícil dentro do mercado pet, é administrar pessoas, mas para você ter ou deixar seu banho em tosas na mão de alguém que você tem certeza que vai fazer com carinho, é necessário que você entenda o processo, e saiba fazer e ensinar, e te pegar um novo ritmo ali. Mas o que despertou aqui na tensa que eu vejo que esse curso deve ter sido muito bom, é que ele te ensinou a agregar valores ao banho em tosas. Você já tem um bom tosador lá dentro, que é o seu pai, que pode passar muita coisa nesse processo, você se desviou a necessidade de fazer o curso, porque às vezes o curso te dá uma base boa ali, te ensina coisas, que às vezes seu pai no dia a dia, na correria, ele não tem como te ensinar, e vai passando, mas o que você achou desse curso de auxiliar de veterinário, que ele pode agregar valores, apesar que você falava que a carga está muito pesada de trabalho, e realmente eu sei que é, porque requer muita dedicação e disciplina, mas o que você acha que esse curso de auxiliar de veterinário pode agregar no seu negócio para fazer ele crescer com mais rapidez? Conhecimento, eu consigo conversar com mais técnica com o meu cliente, porque os clientes hoje em dia de pet shop, eles são mais exigentes do que os clientes de 10 anos atrás. Os pets são os novos filhos, e as plantas são os novos pets, tem um amigo meu que sempre fala isso, porque o pet é filho de todo mundo, então o pessoal é mais exigente, eu vejo isso, então assim, eu consigo conversar com mais segurança, eu tenho segurança para falar sobre certas questões de saúde, se der algum problema na tosa, eu consigo falar, porque eu entendo também um pouco de comportamento, eu consigo justificar certas coisas também, por exemplo, ração, eu trabalho com ração superprêmio, eu consigo justificar por que eu trabalho com essa e não a granel, por que aquela ração, apesar dela ser mais cara, ela tem um melhor custo-benefício, consigo explicar por que eu escolhi certos brinquedos, ter certos tipos de brinquedos na minha loja, e não outros tipos de brinquedos, por que brinquedo X é bom, e por que outro não é, quando usar algum petisco de forma saudável, por que aquele petisco não vai engordar, não vai trazer malefício, então assim, eu consigo conversar com muito mais segurança com o meu cliente. A gente, o que ela está falando aqui, vou aproveitar a questão aqui, é muito importante para vocês, hoje eu estive num pet shop, que eu presto serviço lá, eu fiquei lá mais ou menos uma hora, uma hora e meia mais ou menos, eu fiquei assim, assustado com o nível de ignorância dos clientes, e dos próprios funcionários, vendendo a ração agrária. Eu vi um tonel daqueles terminar a ração, a menina foi lá e tirou o resto, colocou dentro de um saquinho, não deu, o cara pediu para abrir outro saco, eu falei, deixa que eu abro para você. Aí eu fico conversando com ele, da importância dele comprar a ração, sempre no saco fechado. Ele entendeu isso, mas naquele momento, assim mesmo, ele ainda levou a ração, que ele viu abrindo e tirei, ele falou, não quero essa aí não, a velha que estava lá tinha acabado, e aí eu perguntei para a menina que faz a reposição, perguntei para ela, como que faz a reposição dessa ração, o que você faz para higienizar esse tonel? Porque ele vem fechado, aparentemente ele é isolado, e aparentemente a ração que está ali, ela tem qualidade. Ela falou, nada, não faz nada, só abre e põe o outro por cima. Eu falei, você não sabe que você teria que tirar esse tonel, higienizar ele com produto à base, amônio quaternário, secar e bem seco, depois você coloca outra satisfação. Não, ninguém aqui faz isso não, é só tirar e colocar o outro. Quer dizer, está contaminando a ração toda. Nós estamos falando de bactéria, de fungo, de parasitos ali, que vai parasitar a próxima ração que vai vir, e a gente já tem aqui uma pessoa consciente, de que não deve vender a ração a granel. Provavelmente, ela nunca vai vender a ração a granel, no pet shop dela, porque ela sabe a importância disso. A gente tem batido na tecla, na aula de nutrição, nós falamos muito sobre isso, e eu fico feliz que ela já tem esse entendimento, ela falou de coisas importantíssimas aqui, comportamento animal. Pouquíssimas pessoas entendem de comportamento animal. Nutrição, pouquíssimas pessoas entendem nutrição. Vacinação, eu estou com um cachorro ali dentro que provavelmente vai morrer por falta de vacina. Então, assim, eu estou aqui batendo umas teclas que parece que é as mesmas, sempre as mesmas, mas são as mais importantes para quem lida com o animal, no geral, tanto para quem tem um cachorro, para quem quer entrar na faculdade, para quem quer investir no marketing, quer virar uma melhor empreendedora, mas eu duvido muito que ela vai ficar mais do que um ano sem entrar na faculdade, porque ela vai precisar de um veterinário nos próximos tempos, ela já vai precisar de um veterinário, porque a área que mais vai te dar retorno no pet shop vai ser a área de veterinário. Quando você tiver um consultóriozinho lá dentro, associado com os clientes, você tem com esse carinho todo, você vai ver o retorno que o consultório vai te dar. E nada melhor do que você ter ou você ou seu irmão, quem sabe até seu pai, está novo ainda, não fez 90 anos ainda, está com 60, parece que tem isso? É, não dá tempo de fazer veterinário, tranquilo. E vai fazer sem aquele compromisso muito de formar em veterinário, mas de estar ganhando conhecimento e agregando. Hoje os cursos ficaram bem mais fáceis, o Luciano mesmo é um que vende o curso de veterinária, que quase 50% dele é online, então dá para você estudar muito em casa, é lógico que você tem que tirar um pouco dessa sobrecarga sua de trabalho, é lógico que trabalhar com mais carinho, com mais limitar. Eu acho que uma coisa bacana que eu escutei hoje, agora de tartinha, agenda. Nós falamos de agenda aqui, agenda é fundamental, todo ser humano tem que ter uma agenda. Para quê? Para você acordar de manhã e ter um direcionamento no dia. Eu peco muito nisso, um dos meus erros graves é não ter agenda. Na verdade, eu espero que daqui a uns tempos você esteja tendo mais sucesso, eu quero conhecer seu pet ainda, não fui lá, você me perdoa, porque acho que nem foi por causa de falta de convite, que você já me convidou, seu pai já me convidou, eu gostaria muito de ir lá ver seu pet, e vou ver se nos próximos 30 dias dão uma passada lá. Quem sabe a gente vai lá gravar um podpatch com o pai dela lá dentro. Eu queria só saber da Larissa, assim... Mas fala aqui, perto aqui do som, você está de máscara, ninguém está te escutando, nós estamos falando aqui... Eu queria só saber da Larissa, assim, o pai dela fez o curso de banho tosa, ela está fazendo o curso de auxiliar, e é algo que busca, vai agregar bastante, vai ajudar bastante lá no pet de vocês. Aí, somado isso com a sua flexibilidade, pessoa jovem, flexível, mente aberta, e também tem esse apoio, esse conhecimento do marketing, mas mesmo assim, o mercado, ele é um mercado muito competitivo. A todo momento, a gente teve aí várias empresas que foram à falência por não ter investido em inovação. Voltando nesse sentido, assim, de desafios mesmo, é claro, você buscou todos os pontos positivos, qual foram os maiores desafios, assim, desde o início, assim, do primeiro dia, e ao longo dessa trajetória, qual foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Nossa, são vários, todo dia é um leão para matar ali, ou para lavar, também. Vários desafios, o primeiro é encontrar o local bom, que tem um público que vai pagar bem, que tem esse interesse em dar banho em cachorro, porque tem gente que só quer dar banho em cachorro ali, beleza, mas tem gente que preocupa com a estética animal, e o mercado está indo para essa tendência. Então, o maior desafio foi achar uma loja boa que tinha a ver com a gente, um espaço legal, o nosso pet shop é lá no Coração Carisco, então, casou muito bem, assim, as lojas lá perto, com a criatividade que a gente queria, e minha loja, ela tem uma estética completamente diferente, assim, a logo foi eu que fiz, as cores dela são inovadoras, então, assim, é o desafio normal de, às vezes, conhecer mais o mercado, não ter total conhecimento do mercado, de todos os produtos disponíveis, dificuldade de lidar mesmo com o animal, às vezes, com tensão, por mais que você participe das aulas e veja, tem animal que você não consegue conter com tanta facilidade, assim, essa dificuldade técnica mesmo que eu tinha antes de abrir, por falta do curso, por isso que eu procurei o curso correndo também, por conta disso, ah, e todo dia tem dificuldade, assim, é uma dificuldade nova, é difícil... e já está tendo um retorno, um retorno, pelo menos, vocês têm visto alguma, um retorno financeiro, está dando para pagar as contas, pelo menos, é porque, na verdade, o ideal mesmo é que você já tenha, eu falo muito do curso de montagem perto aqui, que você já pode ter lucro no primeiro mês, se você for um bom administrador, dá para ter lucro no primeiro mês, porque você está mais prestando serviço que vendendo produto, não é isso? A prestação de serviço é maior do que o produto, é maior, maior, Então, dá foco mais nessa prestação de serviço, e com esse cursinho que você viu que tem muita coisa que você pode agregar de serviço, e você já percebeu isso, que é necessário você caminhar mais para o lado do serviço e prestar mais serviço diferenciado, igual, por exemplo, eu acho que você não tem ozonoterapia, tem? Tem. Tem, ó, que benção, glória a Deus, está vendo, pet shop, sabe quantos anos que eu levei para usar ozonoterapia, gente? Mais de 26 anos, eu depois de 26 anos de pet shop aberto que eu fui usar ozônio, ela não tem seis meses que o pet shop está aberto, já tem ozonoterapia, é um tratamento feito com ozônio que não tem custo nenhum, só gasta uma maquininha, e quanto que é o banho de ozônio de ozônio? Tem lá, você tem preço? O banho, é porque o meu pet shop é o único que tem ozônio, então o pessoal não conhece ainda, eu ainda estou educando o meu público, então assim, eu acho que ele ainda é acessível, é 25 reais, tem o valor do banho, ele é 25 a mais, só que aí somando ao banho, o cliente já acha caro, então assim, é uma dificuldade que a gente tem de trabalhar o ozônio ali também, quem procura mais é o cliente que tem o pet com algum problema de pele, mas aí, no início que a gente abriu, a gente já lançou desconto no ozônio, assim que a gente abriu, a gente lançou desconto, a gente sempre passa essa informação, tem um banner gigantesco lá, falando do desconto do ozônio, a gente faz isso, só que ainda tem uma resistência um pouco do cliente também, aí só voltando um pouquinho do que o Luciano perguntou, dos desafios, e o desafio é muito da concorrência também, sabe, eu tenho um concorrente lá que todos os meus concorrentes eles têm mais de 10 anos de mercado, então assim, é a primeira vez, por exemplo, a gente está fazendo o meu pet shop, ele está com o tema de festa junina, é a primeira vez que eu passo por um pet shop na época de festa junina, foi a primeira vez que eu passei na época do dia das mães, vai ser a minha primeira vez que eu vou passar no dia dos pais, no dia do Natal, no dia do Natal, então assim, os meus concorrentes já sabem o que que os fornecedores fazem naquela época do ano daquilo, ou eles já têm as ações meio formadas, por mais que eu tenha minha experiência profissional em empresa, eu sei mais ou menos do que eu posso fazer, o mercado pet ele é bem específico, então está sendo a minha primeira vez também, então assim, às vezes a minha dificuldade é isso, é a primeira vez de muita coisa, é a primeira vez dessas datas comemorativas, às vezes é a primeira vez que eu tenho um certo problema com um cachorro muito embolado, peguei um cachorro com o pelo dele totalmente embolado e a gente teve que raspar, e aí foi a primeira tosa do cachorro com o pelo 100% embolado, a gente virou aquela lã, aí esse desafio de ter que raspar tudo, o cachorro primeira tosa não gosta de barulho de máquina, ter que raspar a cabeça, que até a cabeça aqui estava tudo embolado, então assim, cada dia é um desafio novo, sabe, é um desafio diferente. Mas é um desafio, na verdade é o seguinte, eu falei isso ontem, eu não sei onde que eu falei, na verdade os problemas são a solução da nossa vida, quanto mais problemas você tiver e mais você conseguir passar por eles, mais vitorioso você vai ser. Ah, é com certeza. Então assim, a Betânia passa muito uns vídeos imotivacionais aqui e fala muito sobre essa questão da gente superar os problemas da vida para que a gente possa ficar mais resistente. Foi isso que eu falei com a menina aqui da minha célula, que ela falou que fica pedindo a Deus todo dia para dar mais força para ela. Aí eu falei, você não vai pedir a Deus mais força, se você pedir mais força ele vai te dar mais problema. Porque é com os problemas que você vai ficar mais forte. Então fala assim, ó Deus, me dá sabedoria e a sabedoria sim, a sabedoria faz com que você saia fora dos seus problemas. Você aprendeu a lidar com esse cachorro embolado. Provavelmente você deve ter, o trabalho foi tão grande que às vezes não valeu a pena essa tosa. Exatamente. Então na próxima que chegar desse nível, se você cobrou dela 60 ou 70 reais, você vai falar, não, eu não posso cobrar só isso, eu vou ter que cobrar 140, não quer, eu não estou disposto a fazer. Entendeu? Então assim, até isso é importante você dar valorizar o seu trabalho. Porque realmente um cachorro que nunca tomou banho, todo embolado, e raspar ele é um problema grave. Eu sempre falo com minha mãe, trabalho chama trabalho porque dá trabalho. Dá trabalho, é. E a gente só acerta errando também. Então assim, a gente teve que errar muita coisa ali para ver se vale a pena ou não e saber cobrar o valor certo. Um dos desafios também é isso, é saber cobrar as coisas. Porque quando é serviço, tem o valor agregado, tem o seu trabalho, o seu tempo, você não consegue precificar tão bem quanto um produto. O produto você joga na planilha ali. Hoje, você tem uma noção, esse veterinário que teve aqui hoje, a gente pagou para ele 480 reais de uma consulta. Ele fez uma consulta e fez um exame dentro do consultório. Ele trouxe o ecocardiograma, o eletrocardiograma, ele, na consulta dele, já estava 280, já está embutido o eletrocardiograma, mas como eu tinha feito o eletrocardiograma agora recente, ele pulou o eletrocardiograma e foi direto para o ECO e fez a prescrição. Eu paguei para ele, eu paguei feliz da vida porque eu não sou especialista, eu não sou cardiologista. Agora, eu tenho que saber lidar com essa situação. Eu não vou mandar meu cliente para lá, para ele virar cliente dele e não voltar aqui mais. Então, o que eu faço? Eu trago o cardiologista aqui dentro, ele faz a prescrição, meu cliente mantém aqui comigo, deu lucro para a gente, dá lucratividade ainda e ainda assim, eu tenho um parceiro que eu vou poder contar com ele quando eu precisar. Quando você for, ninguém, gente, uma das coisas que a gente não vai fazer, por mais que vocês estudem aqui, vocês vão aprender 10% do que deveria, que a gente estuda realmente. Por isso que hoje, as especializações, elas são tão boas na vida da pessoa, porque é necessário, nós vamos precisar de muito cardiologista. O Brasil, o Brasil, deve ter no máximo cinco cardiologistas bons. oftalmologista nem quase não tem, dematologista muito pouco. E assim mesmo, quando você pega uma pessoa com especialização, ela tem uma bagagem de clínica muito pequena, o que vai ser importante você fazer, tem que clinicar, ralar primeiro, fazer a base ali, para depois ser um bom especialista. E assim, ser um especialista em tosa, tem que passar por essa dificuldade que ela passou aqui, de pegar um cachorro todo embolado, raspar. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha uma máquina de tosar cavalo de tanto cachorro, que vinha embolado no meu pet shop. Hoje já não tem isso mais, entendeu? Então assim, as coisas melhor. Apesar de ela estar falando da dificuldade dela, nós passamos muito mais do. Então quando ela conta isso aqui, eu acho para mim que não é dificuldade, não é nada de anormal. O que pode fazer é aprimorar mais esse trabalho, diminuir a quantidade de carga de trabalho e fazer trabalhos mais eficientes, mais elitizados, que não precisa se preocupar com a concorrência. Se você fizer seu trabalho bem feito, eu posso te afirmar com certeza absoluta que o seu próprio trabalho vai fazer com que você não precise se preocupar com a concorrência. Apesar de você falar que lá tem 5, 10, eu vejo que é muito pouco ainda perto do que você tem para atrair, que você tem para colocar dentro do seu pet shop. Então tá, ficou bacana aqui, a gente teve aqui um testemunho de alguém que já está no mercado e está trabalhando sem, por se dando, não ter feito um curso de paintuosa, abrir um pet shop muito valente. Seu pai foi um bom apontosador. Eu acho que essa vontade de fazer o curso de paintuosa é uma outra arma que você vai ter e muito boa. Com certeza. Que vai ter muito boa para poder ir para frente e cada dia mais aprimorando o seu trabalho, a sua competência, o seu curso que você fez de marketing já que eu acho que é fundamental. Nós estamos aprendendo a lidar com isso aqui agora, mas o Luciano está apanhando aqui para fazer uma gravação. Então vamos voltar para a aula agora? Então vamos deixar, agradeço, muito obrigado pela participação. Eu vou fazer uma visita lá no seu pet, mas o Luciano não dá um jeito de parecer lá uma hora. Eu não fui indo aqui, na verdade, eu bati o carro algumas duas semanas atrás e o carro está na oficina e até que sai, mas se for a oficina a gente pega o Uber e vai lá, não vai? Beleza. Então vamos lá fazer uma visita e fazer um marketing para vocês. Para ajudar eles no marketing lá. Não divulgou outra, é isso aí. Não divulgou outra, exatamente, parceiros. Deus te abençoe, obrigado pela atenção, tá? Que Deus te abençoe, obrigado pela cachorrinha também, porque bate. Um abraço, teu beijo. Valeu.